Será que foi agora? Estamos ao vivo. Mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, testando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, testando. YouTube está de brincadeira. O vídeo está de brincadeira. O vídeo não aparece aqui para mim ainda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O vídeo realmente não aparece aqui para mim. Não sei o que está acontecendo. YouTube está de brincadeira. O YouTube está realmente de brincadeira. A galera que está entrando, deixa o like. Entra o alugado no nosso aí, meu. Deixa o like, que eu não sei o que está acontecendo. Guia Almeida, obrigado. Rapaziada que está entrando. Bora, bora, bora. Vamos entrando aí, vamos deixando 6 likes. Tudo de uma vez. 6 likes por pessoa. É o mínimo que eu espero. E agora sim, o YouTube foi. E a gente deu um boa noite especial já no outro vídeo que o YouTube cortou. Vou dar de novo. E vamos dar de novo. Vai. Deve pra caixar, não paga o estádio. E o não vale para a sobremesa. Deve pra caixar, não paga o estádio. E o não vale para a sobremesa. Meu Deus do céu. Chupa a gambasada. Chupa a gambasada. E se vocês não viram a paródia, é só assistir que já está aqui no canal dos Boca. E agora é a hora de pós-jogo dos Boca. E vocês fazem. Então mandem pergunta. Fala aí o que quiser. E, sei lá. Vale a pena acreditar nisso que aconteceu hoje? Vale a pena ficar com o pé no chão? Não importa se vale ou não. Todo vale. E tem dois L's hoje. Quando surge família palestrina. Quando surge, 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 quando surge família palestrina. No Pacaembu, Palmeiras 6, CSA 2. Ah, mas é o CSA. Ah, mas o Palmeiras tomou dois gols. Ah, tomou um gol do Ricardo Bueno. Ah, mais isso. Ah, mais aquilo. Hoje nós vamos pontuar os pontos positivos do jogo. Nós vamos pontuar possíveis mudanças da sociedade esportiva Palmeiras. Possíveis coisas que aconteceram. E se vale a pena ou não se empolgar. Claro que são coisas diferentes. Muito obrigado, torcedor palmeirense, que está aqui nesse vídeo. Quem estiver entrando, por favor, deixe o seu like. Um chupa gostoso para o Gambá, que me enche o saco todo dia. Esse ano, por enquanto, não é um ano palmeirense, mas definitivamente não é seu Gambá, que disputa não somente a segunda divisão da Libertadores, mas perde para um time que é da Série B da Sul-Americana. Isso mesmo. Muito, muito obrigado, Marcos Marangão. Depois da eliminação da Gambazada, nada como meia dúzia da Mural. Está jogando bem. Como falei, já já passamos o Mulambo. Um grande abraço. Vamos falar muito disso, falar do jogo de hoje, né? Palmeiras, que sim, ganhou de 6x2, fazendo um primeiro tempo maravilhoso, abrindo 4x0. É, foi ali que matamos o jogo. Matamos o jogo, abrindo 4x0. Logo nos 15 primeiros minutos, Palmeiras abre 2x0, fazendo o primeiro gol com o Luiz Adriano, numa bela assistência do Dudu. Eu já nem lembro a ordem dos gols. Eu vou tentar aqui, que o Dudu acabou com o jogo. Dudu voltou jogando muito. Jogou muito, sim. Uma, né? Uma bela assistência do Dudu. Luiz Adriano faz 1x0. Depois, numa jogada fantástica do Palmeiras, Bruno Henrique dá um passe de peito dentro da área para o Willian, que faz o segundo gol, faz o 2x0. Aí tem o terceiro gol. E o terceiro gol... Luiz Adriano? Foi do... Cara, é melhor você colar, porque você não sabe. Eu vou colar, eu vou colar. Já falei que não era para falar dos gols. O terceiro gol foi do Bruno Henrique, se eu não me engano, aqui. Eu acho que o Bruno Henrique fez o terceiro gol. E não vou errar, não vou errar, porque foi ele mesmo. Bruno Henrique fez o segundo gol, isso mesmo. Agora eu lembrei que o Diogo Barbosa chegou por fora e deu uma assistência para o Bruno Henrique fazer o gol. Logo depois, no final do jogo, Gustavo Gomes de cabeça faz o gol. E no segundo tempo, Luiz Adriano e Bruno Henrique completam. Perceberam que faltou gol aqui, né? Não, não faltou gol. Faltou, faltou. Luiz Adriano e Bruno Henrique completam. O Luiz Adriano, quantas vezes? Duas vezes o Luiz Adriano, duas vezes o Bruno Henrique. O Willian e Gustavo Gomes. Tá certo, velho. Seis gols, não sabe contar. O Gambá não sabe contar até seis, né? Isso é um fato. Mas sabe contar até oito, porque já tomaram de oito. Verdade. O Palmeiras. O que eu quero destacar desse jogo? O Palmeiras, principalmente no primeiro tempo, foi efetivo. Quis um gol, quis o segundo, quis o terceiro, quis o quarto. Que eu não lembro quando foi a última vez que o Palmeiras fez isso. Realmente não lembro. De querer jogar, querer massacrar o adversário. E fez isso no primeiro tempo, sim. Auri Monteiro, muito obrigado pelo superchat. E foi, 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 conseguiu abrir 4x0 em cima do fraco CSA. Tudo bem, é fraco CSA, só que ganhamos como devemos ganhar de um time menos qualificado que nós. Antes de você ler o superchat, eu não vou falar do jogo em si, de quem fez os gols que eu falei. Foi um jogo muito bom da Sociedade Esportiva Palmeiras. Foi um jogo muito bom. Eu queria falar de alguns pontos. Primeiro, Bruno Henrique. Isso que eu ia falar. Que eu cornetei o ano inteiro. Segura os superchatos que estão chegando que a gente já lê. Bruno Henrique fez uma excelente partida. Senhor Lucas Lima que entrou, fez uma excelente partida. Veja bem, torcedor palmeirense. Eu não estou afirmando aqui que eu gosto dos caras, ou que você deve ser a favor ou contra os caras. Mas eu estou falando que eles jogaram futebol. Que eles jogaram futebol. Então eu queria dar esse destaque para os dois. Ah, porra, a boca fala do Gustavo Gomes que talvez falhou no gol do CSA. O time relaxou, velho. Eu acho que o time pisou no freio. O time tirou o pé para jogar um jogo muito importante domingo contra o Internacional fora de casa. Na cara duro, o time relaxou. Primeiro gol dos caras, um golaço do Apodi. Um abraço para a galera do Maranhão. O segundo gol, o Palmeiras tirou o pé nitidamente no segundo tempo e ainda conseguiu fazer dois gols. Sim. O Saito SM, o Saito SM, direto da Inglaterra, manda um abraço para vocês. O Palmeiras está jogando muito. Estou esperançoso com o título. Avante palestra. Já vamos falar de título. Tomara, tomara. Emendando aqui o Kaique Brito. Chupa gambá. O Palmeiras jogou muito bem hoje. Concordo com os dois. E voltando para o jogo, o Elton Magro, direto da Inglaterra também. Público forte da Inglaterra. Legal, galera. Um abraço aí para vocês. Chupa Corinthians! Chupa del Valle! Vai, fala aí. Meu Deus do céu. Eu acho que é muito importante. Faz quanto tempo que o Bruno Henrique não joga? Não jogou ainda. E hoje. Jogou muito. Jogou hoje. E fez o Palmeiras funcionar. A gente sempre falou, faz falta o Bruno Henrique. Faz falta o Bruno Henrique. Faz falta o Bruno Henrique. Jogou, apareceu. O Palmeiras dominou o jogo. E jogou muito bem. Não tirando também o Dudu, que hoje calou a minha boca. E foi aquele Dudu que a gente realmente quer ver jogar. O cara jogou muito. Deu duas assistências. Se não me engano, é o líder de assistências do Campeonato Brasileiro. Eu vou só pontuar. Não estou querendo cornetar. Eu vou fazer um ponto aqui, um adendo sobre o Dudu, que você sempre falou. O Dudu foi demais? Foi. Mas, não me entendam mal, torcedor palmeirense. Eu não quero cornetar. A gente quer ver o Dudu estourando, meu. Jogando contra o Grêmio no Sul. Porra, Bocasso. Está cornetando num jogo que foi 6x2. Não é. Mas, tem momentos do campeonato. Tem alguns jogos decisivos, de Libertadores, como foi. Que o Dudu sumiu. Então, assim, porra, aí que é o ponto do tal do CSA. Eu quero ver o Dudu brilhando, porra, quando a gente pegar os mulambo, aqui. Com o Inter, domingo. Com o Inter, domingo. Outra coisa que eu quero... E eu não duvido, Dudu. Eu acredito em você, cara. Eu acredito. Só que precisa brilhar quase todo o jogo. Outra coisa que eu quero falar também é que diferença faz a gente ter um centroavante que ataca a bola, sabe fazer gol, sabe chutar. Os gols do Luiz Adriano se percebe. Principalmente o último. O Lucas Lima faz o arco e ele dá uma voadora na bola. O Luiz Adriano, na minha opinião, não é que o cara é um jogador excepcional. O cara não é o novo Ibrahimovic. Não é nada disso. Mas ele é a melhor opção do centroavante que a gente tem. Eu ainda acho que o William pode ser uma excelente opção como centroavante. O Luiz Adriano pode jogar como ponto. Existem outras opções. Mas o Luiz Adriano realmente é uma excelente opção e vem apresentando um bom futebol. Esse time de hoje é o time titular do Palmeiras e acabou. Sem o Gian, né? Não, ah sim, tem o Gian. O Mike ou o Marcos Rocha. Que não comprometeu em absolutamente nada o Gian também. Para os cornetas de plantão para o Gian. Que em 2016 foi muito importante no Palmeiras. Mas hoje também não comprometeu absolutamente nada. A galera perguntando se a gente é gêmeo. Não, somos irmãos cinco anos de diferença. Nada de gêmeo aqui. Gêmeo, velho. Essa cara feia para a porra. A galera falando aqui também do Scarpa e tal. Agora o Lucas Lima vai virar uma grande sombra para o Scarpa. Com esse novo método do Mano jogar. E uma coisa, acho que não me engano, foi no terceiro gol. Gol do Bruno Henrique. O Palmeiras troca 40 passes, praticamente. Bola no chão. Até saiu o gol do Bruno Henrique. Coisas que o Palmeiras não fazia. Era chutão. Então dá para ver sim a cara do Mano Menezes no Palmeiras. Acho que começando a ver. Começando a ver. Um abraço para a galera de Pernambuco e de todo o Nordeste. Que está sempre aí forte na live dos Boca. Don, você falou de um ponto agora que eu queria comentar com vocês. Família Palestrina. Vamos pensar bem. O Palmeiras em 2018, no Campeonato Brasileiro, fez uma campanha... Um abraço para Lisboa e Portugal. Fez uma campanha, principalmente segundo turno, impecável. Não perdeu. Impecável. O Palmeiras volta da Copa América com o Palmeiras de Felipão. Com uma campanha vergonhosa. Com um time irreconhecível. Muda-se o treinador e o time volta a vencer. Torcedor palmeirense é um achismo que eu estou falando. Eu não estou afirmando. É um achismo. Isso é um bate-papo de palmeirense para palmeirense. E eu vou jogar uma pergunta aqui. Tinha coisa estranha lá dentro. Com certeza tinha coisa estranha. Tinha ou não tinha, torcedor palmeirense? Me responde aí pelo chat. Não é possível que o mesmo time pós-Copa América... O Palmeiras não jogou muito contra o Palmeiras do Mano, tirando o jogo contra o Fluminense. O time foi bem. E hoje? Não jogou muito. Jogou bem contra o Fluminense e jogou bem hoje. Mas a gente está a cinco jogos com cinco vitórias. Cinco jogos com cinco vitórias. O time de Felipão pós-Copa América não vencia no Campeonato Brasileiro. Torcedor palmeirense, você não concorda comigo que tinha coisa estranha lá dentro? Com certeza tinha. E isso me irrita no futebol. Porque o torcedor não merece essas coisas, cara. No mínimo uma explicação, né? Porra. Aí vem jogador fazer postzinho pro Felipão na internet. Eu não consigo entender, velho. Com todo respeito aos jogadores, ao Felipão. Mas, cara, nós torcedores somos consumidores da sociedade esportiva Palmeiras. A gente paga pra ser torcedor, sabia? Então, assim, muda um treinador. Caraca, o mano mudou completamente o Palmeiras. Não, ainda não tem. Não, velho. Não. Aí o Palmeiras volta e volta a ganhar tudo. E a quantidade de pontos que a gente perdeu pode custar, sim, o título brasileiro. Porque eu... De milhares de seis, o cara tá uma corneta. Não é, velho. Eu não tô corneta. Eu tô querendo entender o que aconteceu. Nunca vai entender. Porque agora, cara, tem o time dos Mulambo que joga com eles. Joga com a Globo. Joga com o VAR. Joga com o juiz principal. É foda. É foda ganhar do Flamengo e da arbitragem, velho. Mas isso é indiança. Olha o jogo de ontem contra o Inter. Os caras meteram a mão, velho. Eu falei isso aqui faz tempo. Deve pra caixar. Não paga o estadio. Matheus Souza, muito obrigado. Mano, dando chance pra todo mundo. Matheus Fernandes é um exemplo disso. Muita gente perguntou se o Lucas Lima merece ser titular. Ainda não. Tá entrando bem. Mas pra mim ele ainda não merece entrar no lugar. O Lucas Lima se mostrou muito satisfeito com a chegada do Mano Menezes. Não sei quem viu isso. Porque ele falava. A verdade é que na época do Felipão eu não sabia nunca se eu ia jogar. Que é um papo muito estranho porque o Felipão deu oportunidade pra ele um tempo. Depois tirou. Foi muito estranho isso aí também. Exatamente. Bora aqui pro próximo. Tinha jogadores que não aguentavam mais o Paulo Turra lá dentro. A gente ouviu falar isso aí também. Já ouvimos isso também. Não temos fontes oficiais. Mas nós ouvimos de que jogadores não aguentavam mais o Paulo Turra. Eu ouvi isso também. Um abraço pra Roma na Itália. Caraca. E a Félia Alves. Um bacio. Chupa gambassada. 21. Rony Barone. Um abraço aí também pra você de Juazeiro da Bahia. Ô Dom, você percebeu uma coisa? O que vocês acharam da atuação do Luiz Adriano e do Bruno Henrique e o... Já falamos disso. Geniais os dois jogadores. Dom, você percebeu uma coisa? Não. Você não leu nenhuma vez no chat aqui hoje. O Palmeiras não tem mundial. Cadê eles? Estão chorando. Cadê você, ô galinha? Com certeza. Sumiu. Estão chorando. O pior é que, cara, a gente postou a paródia hoje. Aí eu postei no meu story lá no meu Instagram. Aí veio um gambá idiota. O Palmeiras não tem mundial. É delicado. Ô, troca esse disco, mano. Troca esse disco, velho. Vocês não conseguem zoar palmeirense porque vocês não têm motivo. Vocês ficam falando essa bosta, velho. É... Recados finais pra galera? Cara, acho que ainda não recados finais. Eu queria, na verdade, ler um pouquinho da opinião dele sobre a questão da saída do Felipão. Se isso... A galera tá comemorando muito, muito, muito. Queria saber a opinião da galera se tinha algo, alguma coisa dentro do Palmeiras contra o Felipão. Porque não tem justificativa. Ninguém deixou escancarado isso. Não tem como ninguém afirmar. É acho ou não acha. É. Os jogadores, pelo que eles falaram, não. Não tinha. Mas o que estavam jogando tinha. Isso não existe. Agora o... Não tem como afirmar nada disso. Falando dos rivais, né? De briga pelo título. É difícil buscar o time do... Três pontos do Flamengo. É, mas é difícil. Ó, pra minha opinião, três pontos do Flamengo. Tem... Eles jogam quarta-feira que vem em Libertadores. Então o foco deles já muda. Então quarta-feira que vem eles jogam em Libertadores. Eles pegam a... Deixa eu ver. Eles jogam com a bambizada agora, no domingo, no Maracanã. E o Cuca saiu do São Paulo. O Cuca pediu demissão, né? Pediu demissão e teve entrevista falando que o Cuca tinha pedido demissão antes da Copa América. Só que pediram pra segurar, porque sei lá o quê, o quê, o quê. Mas... Sei lá se eles podem pelo menos tirar um empatezinho. Os Mulembos que jogam contra o São Paulo no Maracanã, depois vão jogar a Libertadores. Jogou a Libertadores na quarta, joga domingo contra a Chapecoense e quinta contra o Galo. No Maracanã. E domingo contra o Atlético Paranaense. Lembrando que... Tá difícil pra nós. A partir do dia 10 de outubro até o dia 13, esses dois jogos do Flamengo, contra o Atlético Paranaense no Maracanã e contra o Atlético Mineiro no Maracanã e contra o Atlético Paranaense, fora, o Flamengo perde seis jogadores pra seleção brasileira. Pra seleção dos seus clubes. E é onde o Palmeiras pode atacar. Por quê? Libertadores e perde os jogadores. O Flamengo, na minha opinião, realmente é o melhor time, o melhor futebol mostrado no Brasil hoje. Só que o Jorge Jesus só joga com o time titular. Só. Não existe um... Se sair esse, entra esse. Não, não tem. A chance do Palmeiras é aproveitar essa saída dos jogadores pra seleção. Exato. Não vacilar pra tentar encostar. Porque assim, o Santos já foi. Eu acho que o Grêmio ainda passa toda essa galera que tá lá. Sim, principalmente dependendo da Libertadores, o que vai acontecer. Gambazada que perde pra Del Valle, os Bambi que não sabem o que estão fazendo lá. Ó, nas próximas quatro rodadas, eu acho que é uma grande chance a gente passar eles por causa desse lance. Se o Palmeiras não vacilar. Não, não pode vacilar. É. Família Palestrina que acompanha os eventos que a gente faz. A gente vai divulgar melhor e passar mais informações, né? Mas dia 19 de outubro estaremos em Tietê. E no dia seguinte, dia 20 de outubro, estaremos em Santana de Parnaíba. Exatamente. Beleza? Então quem for da região, 19 de outubro, Tietê. 20 de outubro, Santana de Parnaíba. Isso mesmo. É, vemos vocês. Vemos vocês. No domingo tem pós-jogo aqui. No domingo tem pós-jogo, não sei se é aqui ou de algum lugar que estaremos. Depende muito, não sei. Domingo tá longe, mas a gente... Comunica. É se vê domingo, exatamente. Tamo juntos, família. E... Falou. Falou. Que suquinho gostoso. Que suquinho gostoso.